Fala aí Flyers do Rapaz, de mundo aqui da Flyers distribuidora Vou mostrar pra vocês aqui, que hoje eu tô com uma frontal de um aparelho diferente aqui, da Xiaomi Esse aqui é o Mi 9 Pro Uma telinha dele, olha que tela mais linda ele tem Uma tela inteiríssima, todinha de vidro Não tem nenhum corte de alto-falante, não tem nada A câmera tá aqui, a câmera frontal dele é no meio Mas ela é um furo no LCD, bem no meio Então vai funcionar todo o LCD em volta da câmera Vai ficar só o fulinho da câmera ali, né, sem LCD O resto da tela, aproveita-se quase 90% dessa tela aqui Levando em consideração que ela tem uma bordinha pequenininha aqui e uma bordinha pequenininha em cima Olha a espessura dessa tela É uma tela bem fininha também, porém ela é de LCD Até FT, no caso, ela tem aquele princípio do LCD que eu sempre falo Olha aqui, tem esse flexinho aqui Tem uma barra de LED aqui, a barra de LED dissipa a luz que faz acender o LCD Diferente do OLED e do AMOLED Ó, esse aqui é o flex principal dessa tela Então ele é um flex que liga o touch e o LCD Diferente das novas que já estão vindo com o flex do dock também Ela sai de baixo da tela, tá vendo? A parte inferior E sobe, pra você que troca vidro, fica ciente que ela parte daqui, tá vendo? O flex desse LCD Então ela sai daqui, pega um pouquinho pra direita e sobe É o estilo do Incel Então essa aqui é a tela do Mi 9 Pro Tá aqui pra quem tem curiosidade de conhecer Se você tem um aparelho desse da Xiaomi e quer saber como é que é por dentro Tá aí, se você é técnico também tá na dúvida Se você quer comprar essa tela e tá na dúvida, tá aí É só conferir E tá feito o negócio Pegou o aparelho e tá em dúvida qual é, tirou a tela É só verificar com a gente aqui Que é o Edmundo da Fly Distribuidora Vou deixar pra vocês um abraço Ah não, antes disso eu vou pedir pra vocês Se gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal Passa pros seus amigos que são técnicos Agora eu vou deixar um abraço e até a próxima Se inscreve no canal